E aí galera do blog Nejo, vocês estão vendo que esse começo de ano a gente está tentando resgatar nomes aí que fazem parte da história da música sertaneja, é a primeira entrevista do ano, vocês viram, foi com o trio Parada Dura e a gente está aqui com a segunda entrevista aí já de 2017, trazendo mais uma dupla que está comemorando também 40 anos de carreira e isso depois de 12 anos que a dupla tinha dado um uma parada, né? Ficado por um hiato aí durante um tempo aí, durante 12 anos, então voltando com um CD que está celebrando assim o repertório da dupla e com participações dos mais diversos nomes da música sertaneja, que a gente vai falar isso agora, nomes das novas gerações aí que participaram do disco deles, cantando as músicas aí do repertório da dupla, uma dupla que tem uma grande história na música sertaneja, a gente vai contar um pouco dessa história aqui pra vocês, cantar alguns dos maiores sucessos, estou aqui com o Solevante e Soleni, tudo bem? Tudo bem, Marcos? Soleni, como é que está as coisas? Está tudo tranquilo, graças a Deus, estamos aqui firme e forte. E essa coisa de voltar a dupla depois de 12 anos parada assim? Marcão, esse projeto nós elaboramos ele através do meu filho Braulio que está sendo o investidor que está elaborando esse projeto, é mais pra atender aquelas pessoas que sempre curtiram as nossas músicas, né? Pelo Brasil afora e sempre pediram pra gente voltar com esse show pro pessoal do Brasil todo. Essa é a nossa pretensão, voltar pra atender essas pessoas que sempre curtiram as nossas músicas. Mas assim, ainda mais com esse tanto de participações, como é que foi isso? O disco, estou aqui com o disco da dupla comemoração dos 40 anos, só pra citar algumas participações aí que, João Neto e Frederico, Rio Nexo e Limões, Bruno e Marrone, Altair e Alexandre, que é o Altair e Alexandre, pra quem não sabe ainda, Trio Parada Dura, André e Andrade, de Paulo e Paulino, Maide e Marcelo, Rick Solo, Paraná, Irmãs Freitas, ainda tem o Gustavo Lima que vai vir em breve aí, numa surpresa aí que vocês vão poder estar acompanhando em breve também. Como é que isso, assim, de sentir também, com essas participações todas, assim, o sim deles de cantarem músicas com vocês, vocês perceberem a importância que a dupla tinha pro mercado, pra galera sertaneja, a importância que vocês tinham, assim, dos sucessos. Como é que foi de sentir que vocês tinham essa relevância, ou seja, que a galera gostou de saber que vocês tinham voltado, quis participar do projeto? Então, tivemos a ideia de lançar esse projeto aí, fizemos o convite pra todo esse pessoal, e graças a Deus todos atenderam o nosso convite, né? Gustavo Lima ainda não cantou mesmo, por questão de agenda muito lotada, e tá todo mundo aí cantando bonito, cantando do jeito que ele sabe cantar bonito, e graças a Deus ficou muito legal esse projeto. Massa, e vamos cantar já uma música aí da dupla, um dos primeiros grandes sucessos, assim, só pra vocês saberem mais ou menos do que a gente tá falando aqui, vocês acham assim, ah, mas ainda não conheço, pelo nome assim, não tá lembrando. Canta uma só pra pra galera saber. Vamos começar a cantar na música que arrebentou no Brasil o todo, né? Composição do Sol Levante do Itamaracá. Arapuca, segura de lá! Vamos começar a cantar na música! Que ela pegou A primeira vez Que a Arapura desarmou Eu fui pra lá Correndo pra ver Que ela pegou Pegou Ou pegou Oh, mulher bonita Que meu coração Te amou A segunda vez Que a Arapura desarmou Eu fui pra lá Correndo pra ver Que ela pegou A segunda vez Que a Arapura desarmou Eu fui pra lá Correndo pra ver Que ela pegou 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 Oh, mulher de um negrão Que meu coração Gelou Essa música acabou Estourou de novo Esses tempos atrás Uns anos atrás Com o Vitor e o Léo É, com o Vitor e o Léo Vamos contar um pouco Da história da dupla Desses 40 anos de carreira Que vocês estão comemorando A dupla se conheceu Em programas de rádio Como é que foi essa história? Então Nós iniciamos a carreira Em 1975 Quando gravamos O primeiro LP Pela gravadora Japoti E já são Aliás, já vai pra 41 anos E de lá começou Gravamos O primeiro O LP O segundo No terceiro LP É que a gente Arrebentou pelo Brasil afora Com a música Minha Decisão Então aí começou o sucesso Solevão Solení Pelo Brasil afora E aí se estendeu Por esse mundão afora Solevão Solení Várias canções de sucesso Da década de 80 e 90 No Brasil todo Nós tivemos também Um programa de rádio Muito bom Com o Zé Beto Rádio Record Rádio Capital Todo isso ajudou Nosso sucesso Por esse Brasil afora É que o Zé Beto Ele é lenda Assim na música sertaneja Assim de importância Pelo rádio Assim por conta Do trabalho dele no rádio Um cara que levou O nome de muita gente Assim né Além de um grande De incentivador No geral Assim né Como é que foi essa fase Assim de trabalhar no rádio Cantar no programa Que ele apresentava E tudo mais Então como o Solevante já disse Nós estaremos na Record Me parece que em 1980 Quando a Arapuca estourou No Brasil todo né E lá ficamos Lá na linha sertaneja Classe A Me parece que Três pra quatro anos Depois o Zé Beto Transferiu pra rádio Capital Ficamos lá também Dois anos E aí depois Que o programa Sou do ar Que a gente Saiu desse programa De São Paulo Mas foi muito bom Muito importante Nossa carreira Massa Vai um pedaço Da minha decisão Já que vocês cantam Já que falou Na minha decisão É o primeiro Sucesso da nossa carreira Que até hoje Todos os shows Pessoal tem que cantar Junto Vamos lá então Nem que as águas voltassem pra cima Nem que a terra girasse ao contrário Nem que eu morra de amor Nem que eu morra de amor por você Resolvi não ser mais seu otário Já cansei de te dar tanto amor De você nunca tive carinho Mas agora estou decidir Por sair do seu falso caminho Eu não quero me ver humilhado Eu não quero sofrer mais assim Só agora que compreendi Que você não gosta de mim E você não gosta de mim Estou desiludido Estou desiludido Os momentos que tive a seu lado Para mim foram tempos perdidos Hoje mesmo eu cobro passagem Hoje mesmo daqui vou embora Vou em busca de alguém que me ama Vou em busca de alguém que me adora Eu não quero me ver humilhado Eu não quero sofrer mais assim Só agora que compreendi Que você não gosta de mim Mas fala dessa época do rádio Do programa com o Zé Bétio Vocês pegaram bem uma época Que estava a música sertaneja Começando a entrar em FM O programa ainda era AM Como é que era a história? Era AM No tempo que nós trabalhamos com eles Tanto a recorte no capital era AM Mas estava bem naquela época Ainda que o sertanejo começava a entrar Nas rádios maiores Nas rádios FM Logo depois que o Zé Bétio Sol doar Naquela época Aí começou as FM Pelo Brasil afora E mudou um pouquinho A música começou mais a ser divulgada Nas FM Um ritmo diferente Aí foi a mudança Que teve a música sertaneja Naquela época Você mesmo Você sentiu assim A diferença Vocês que trabalharam Na rádio AM No programa de rádio AM E depois a música de vocês Já tocando bem Já com a FM Começando a tocar Como é que foi? Vocês sentiram essa diferença Já na galera Que estava começando a ouvir Vocês sentiram que realmente Melhorou Para o sertanejo Nessa época aí? Nessa época aí Marcão É onde teve a mudança Da música sertaneja Que entrou Entrou um estilo Um pouco diferente Você pode lembrar Que já viu o estilo Onde chorou Aquele estilo mais romântico Violendo e Leonardo Aí teve essa mudança As músicas tipo Nosso estilo batidão Ficou mais nas rádio AM Nessa época Então teve uma mudança Nessa época Bem complicado Para que o estilo batidão Depois Bem depois Que já havia arrebentando O gine gine Que já veio Com esse estilo nosso Que já estourou Mas já foi bem depois Ah foi bem depois Então você acha Que foi mais fácil No caso Para as duas mais românticas Nessa época Teve uma mudança Muito grande Fazer então Aproveitar falando Falando de música romântica Fazer uma noite triste Então aproveitando Falar no noite triste Essa música aí Quem participou com ela Foi o Bruno Marrone Por sinal Ficou muito bonita Uma das músicas Que eu acredito Que o pessoal Vai curtir bastante Ela é com o Bruno Marrone Só levando a solene Vamos lá então Segura de lá Aqui neste bar Eu já gastei tudo Que tinha no poço Tentando arrancar Do peito magoar No triste desgosto A noite passou E eu não percebi Não valeu a pena Ficar sem dormir Sair desta fossa Eu não consegui Noite triste Já é madrugada E embriagada Eu me encontro aqui Noite triste O bar vai fechar Meu bebê O garçom Me pediu pra sair Aqui neste bar Era o mundo Seja escolhido por ela Nesta mesma mesa Que fica em frente Aquela janela Pois foi neste bar Que a conheci Nesta mesma mesa Que eu a perdi É por esse amigo Que eu vivo aqui Noite triste Por favor, garçom Me traga duas doses Pra me despedir Noite triste Vou beber a minha E também a dela Pra depois sair Quem levou a dupla Para as gravadoras Primeiro eu estava lendo um pouco a respeito Foi o Delmiro e o Delmon Que indicaram lá Como é que é essa relação Delmiro e o Delmon Pra quem não sabe Da formação original Do trio Parada Dura Conta um pouco Dessa história pra gente Então Eu moço levante Nós tínhamos Tava naquela Preparando pra gravar um LP Que na época a gente Falava que era o LP Que era uma dificuldade Tremenda Aí por incrível Porque em Paris Nós fizemos amizade Com o Delmiro e o Delmon Que você mencionou aí E eles Nos apresentaram Pra gravadora Japoti Nós tivemos a felicidade De gravar o primeiro LP Essa foi o início De tudo Né, Sulevante? É, nós gravamos Dois discos no Japoti Aí nós foi Pra Danúbio Gravamos uns dois Ou três discos lá Bom, o Delmon Por exemplo Foi um cara Muito amigo nosso Estava estourado E nós vêm no estilo Desse também Nós cantando Tivemos o Delmiro e o Delmon E por causa Nós cantávamos Parecendo o Delmiro e o Delmon Os gravadores Tavam tudo doidos Naquele estilo Era aí Então Me mandou Num lugar Bateu e valeu Tivemos Não quero esse estilo O Delmiro e o Delmiro e o Delmon Por causa Que estava arrebentando Aí eles tinham um contrato Na Chororó Com Oscar Martins E não tinha como liberar Aí aproveitou Que a gente cantava No estilandês E nós entramos Legal, encaixou legal Falar assim Falando que ele Mencionando no Trio Paradoras Vocês trabalharam Muitos anos também Em formato de trio Inicialmente com Elias Filho Sanfonê Depois mais recentemente Antes da dupla Entrar no hiato De 12 anos Muito tempo Com o Luiz Conceição É, começou Começou com o Martelinho No segundo LP O Martelinho Fez uma parceria com a gente Era Solevão Solevão e Martelinho Aí o Martelinho Gravou o segundo LP E aí ele resolveu Abandonar a carreira Já foi cuidar Fazer outra coisa Aí entrou depois Gravou com a gente O terceiro LP O Zino Prado Mas também Não chegou nem A viajar com a gente Depois no quarto LP Onde vieram a Puc Que arrebentou no Brasil Já estava só a dupla Mas já na gravação Com o Vôninho Ele que foi O criador do arranjo Correto Aí depois Pela viagem pelo Brasil Vem o Elias Filho Ficou uns dois anos Né? Uns dois anos Com a gente O Elias Filho O Marcelinho Também fez um torneio Com nós O Marcelinho Também viajou um ano Com a gente Aí depois Vem o Luiz Conceição Ficou até o final É uma curiosidade Que eu tenho que saber Assim Que tinha Tinha muito dias Assim de trabalhar Em formato de trio Assim Uma dupla Solevante Solini E Luiz Conceição Sempre Eu peguei muito Essa época Aqui em Berlândia Aqui na região Tudo mais Nesse início Aí Quando vocês Estouraram Com Arapuco Também já tinha E eu vi Que tinha Alguns discos Que sempre levavam O nome do sanfoneiro Junto no título Do disco Por que que dá Essa diferença De não colocar Só o nome da dupla E colocar também O sanfoneiro Ali no título Também No nome do artista Por assim dizer Não é só a dupla Por assim dizer O seguinte é esse Que a gente No estilo que nós cantávamos Aquele tempo É a sanfona Que mandava Instrumento de arranjo Era a sanfona E a gente fazia muito circo Fazia muito circo Fazia expulsão Então tinha que ter um sanfoneiro Ensayado com a gente direto Porque nós estávamos em casa Nós viajávamos muito Estava em casa E a gente não gasta assim Então se você não está Catando música Que outra linda Já segurava Direto É isso aí É resultado Tinha um acordeonista Que acompanhava sempre Nos shows E aí ele gostava De aparecer na capa A gente se colocava De valorizar Se fosse antigamente A gente já colocaria O Maurício É que hoje A gente não vê Usando tanto isso mais Não Não usa mais Então assim Viajava só A gente no Tocadão tocando violão E o cara no sanfone Então era só os três Não tinha banda Naquela época Não, não tinha Chegava e arrebentava Só era um acordeon E dois violões Legal Vamos fazer mais uma Então Vocês que mandam Essa canção Que a gente vai cantar agora É a que o Gustavo Lima Vai participar É a música muito bonita É uma que marcou também Gravada em 1981 Legal Amor de minha vida Segura de lá A tristeza fez morada No meu peito A saudade Ocupou o seu lugar Desde quando você foi embora A minha vida agora É só eu te pensar Não tenho quem cuidar das minhas roupas Não tenho quem fazer minha comida Se nem quem tudo isso Eu não dou um jeito Mas pra lembrar meu peito É só você Amor de minha vida A tristeza fez morada no meu peito A saudade Pra me fazer caindo Estou sempre sofrendo neste mundo Estou sozinho abandonado Amor de minha Glad 27 Amor de minha família Ela não mia Amor de minha vida Essa música foi um ofice foi um processo gravado em 1981 muito boa essa moda legal falar um pouco assim que que levou a dupla na verdade sim vocês já explicaram mais ou menos pra mim um pouquinho no começo mas fala um pouco mais detalhadamente assim que levou a fazer a decisão de parar por esse tempo todo assim chegar em 2004 falar assim vamos parar por um tempo então não vai ficar os fãs que às vezes não sabem ainda né galera que conhece não é naquela época 2004 a gente não tava numa fase legal né por por incrível que pareça a gente deu uma facilitada a gente saiu de são paulo que a gente estava sempre atualmente pode ir para aqui para o interior não estava muito legal e a gente acabou mas acabamos que resolvemos fazer ter a separação mas assim nada de grave seguir trabalhando na música se liga carreira solo é aí o sol levante ele formou com juvenil nessa levante só levante juvenil aí é um disco aí já bastante mas não funciona o povo não aceita é não aceita e onde você vai falar se fosse a levante juvenil e não se levante solenil e no show e pra já que você gosta que esclarece bem é importantíssimo seu público né então aí eu comecei na carreira só gravei novo cd carreira história 4 dvd mas assim é o meu filho nós fizemos reunião em goiânia na sombra e a gente faz trabalho com solenil aí o pessoal pediu público também pedindo pela internet os amigos do pet pelos shows também aí o que que o braulo resolveu fizemos uma mesa redonda em goiânia né lá com de paulo e paulino com anésio com a valéria lá com a valéria barge fizemos sempre está se encontrando lá com o pessoal todo mais de marcelo resolvemos a fazer o convite só levante ela aceitou então que nossa pretensão comemoração 40 anos de carreira e com a participação desse pessoal aí fazer com que a as rádios volta a divulgar o pessoal volta a acreditar com o show só levante solenil e a gente correia do brasil a fora essa nossa pretensão massa já fala assim seja falar assim como é que teve a ideia da volta da dupla pra 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 comemorar os 40 anos mas conta um pouco como é que foi esse processo de gravação do disco assim de todas as faixas têm participações especiais como é que foi essa coisa de sair convidando a galera é pra participar como é que foi a receptividade a galera se colocou já à disposição teve muita gente querendo como é que foi isso explica pra gente marcão é a gente foi pra goiânia e o meu filho né o braulio e fizemos reunião com anésio anésio do cerrado mils que lá que tem um estúdio gravação é o que acompanha de paulo e paulino então o anésio fez um esforço muito grande e através dele também de paulo e paulino que também deu um empurrãozinho para que isso acontecesse mais de marcelo e nós convidamos o sol levante solenil 40 anos aceitou e o anésio como um grande produtor né ele além de produtor ele acompanhou de paulo e paulino o show pelo brasil ele fez essa produção bem legal aí bem bem em cima daquilo que a gente já tinha feito no passado ficou muito perfeito e deu tudo certo fizemos os convites para o pessoal todos aceitaram o convite começamos começou o primeiro convite gustavo limelho aceitou aí depois convidamos reunir com solimões rico também aí aí o que aconteceu todo mundo já queria estar no projeto então deu tudo certo todo mundo participou com bastante alegria com bastante é assim aquela aquela boa vontade então tudo deu certo legal mas é falando do marcelo inclusive participa né com a irmã dele é mais de marcelo que o boninho que gravou os arranjos de maior sucesso da dupla né como é que foi isso assim que acabou que o marcelo gravou de novo arranjos que o pai dele tinha gravado né como é que foi para ele se sentir que ele se sentiu é lisonjeado de ter poder repetir uma experiência que o pai dele tinha tido trinta e tantos anos atrás por incrível que pareça é os discos meu amor sou levante todos que todas as músicas que fizeram mais sucesso o boninho estava no acordeon arapuca é minha decisão chora morena é a maioria estava junto nessa época todo mundo gravava sucesso todo mundo procurava ele tudo que gravava e é o rei do do arranjo é que é aquele estilo de sanfona do roninho acho que não parece para outro estilo para cobrir aquilo é tocava até hoje o povo gosta e o filho dele herdou o talento dele perfeito o cabaré night club aí o novo do cabaré tá lá o marcelo tocando lá só foi o marcelo pegou e fez acordeon na arapuca né amê com a mesma cor joão que eu vou nem gravou a para a mesma essa cor joão ele fez ele fez na arapuca e ficou muito legal massa demais aí fazer mais um então o marcelo né esses grandes amigos nossos que nós admiramos muito eles participaram nessa música aqui que é um sucesso do passado e ficou muito bonito chupa trocado então vamos lá quando eu não te queria você insistia em minha mãe e procurava todo dia mas eu não queria me apaixonar porque eu tinha luz a marca do desculpa que o amor me fez de tanto ouvir suas juras cheguei até pensar que era cura resolvi amar outra vez hoje ao passar por mim você vê o rosto fácil e não me conhece até as pedras se encontram quem bate não lembra quem apanha não esquece quero aprender quero aprender a viver quer esquecer o céu que me destrói quero provar pra você que chumbo trocado às vezes não dói muito feliz muito feliz quase louco quase louco alucinado você não quis me amar quase louco alucinado você não quis me amar até as pedras até as pedras se encontram quem bate não lembra quem apanha não esquece até as pedras se encontram quem bate não lembra quem apanha não esquece quero aprender a viver quero esquecer esse amor que me destrói quero provar pra você que chumbo trocado às vezes não dói e aí 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 eles regravaram ela me parece que tem o que uns oito anos atrás né tem mais ou mais por aí nos dez anos uns dez anos mas eu já tinha gravado ela junto com o sol levante em 88 então ela tinha tocado bastante ela tocou bem conosco com a música muito ajudou a nós essa música aí e eu tive a felicidade do Rio Nixon não gravar porque eu sou um dos parceiros né é como é que tá sendo então os planos da dupla assim pro pós lançamento desse CD porque é um CD por ter participações assim de renome do jeito que tem em todas as faixas a galera já fica esperando ó isso aqui é um projeto com potencial de virar um DVD também e depois também como é que vai ser a continuidade questão de shows explica pra gente que que vem depois desse disco então marcão primeira primeiramente agora vamos para estrada né a partir do mês do mês de fevereiro em diante começar a viajar pelo Brasil estamos acabando de já tá tudo preparadinho uma banda já tá no pé do eito já todo mundo os músicos bons um show para fazer um show bem moderno para atender o público que hoje tá você sabe que está um pouco diferenciado já temos que ter um como se diz bons músicos fazer um elaborar um trabalho assim que que atenda o público brasileiro então vamos começar a viajar e preparar para o centro para o DVD que provavelmente lá para o meio do ano com essas participações vamos tentar vamos tentar ver se a gente a gente leva todo mundo para o dvd essa é a nossa pretensão massa demais também assim já pensando também talvez gravar futuramente alguma coisa inédita também então voltar a gravar músicas inéditas isso isso é no momento que a gente vai lançar o dvd com essas músicas que já tá aqui já tá nesse projeto depois vamos pensar em músicas novas para para a galera curtir coisa diferente né música nova eu falando também que a galera já me perguntando o cd completo já tá disponível já nas mídias digitais então marcão já tá disponível aí em todas as plataformas digitais todas as nossas músicas do primeiro até o último cd e a pessoal quiser apreciar também eu quero falar também que é importantíssimo né que o pessoal sigam a gente lá lá nas redes sociais facebook instagram a gente está lá no governo aqui é o disco bem moderno que toda aqui na capa já tem perfil no palco mp3 quem quiser ouvir as músicas canal no youtube já completo com todas as faixas instagram facebook sempre sou levante soleni né tá lá né o pessoal agora é curtir sou levante com as participações aí e nos próximos show que o pessoal vá para participar também do show né antes de fazer mais uma música então deixa o telefone também já dos shows que quem quiser aí levar o show do sol levante soleni já depois desses 12 anos aí esperando essa volta aí dessa chance vou deixar o contato então para show é 0 34 9 9 7 3 6 6 5 4 tá 9 9 9 9 7 3 6 6 5 4 também o telefone e o whatsapp também fala com o braulio então quero agradecer demais assim para quem não sabe blog neste está sendo o veículo oficial assim que está apresentando a dupla sol levante soleni oficialmente aqui depois desses 12 anos trazendo de volta aí para comemorar os 40 anos mostrando esse disco maravilhoso aí que vocês vou deixar até lá na descrição do vídeo lá o link para galera baixar ouvir com essas participações todas aí que a gente falou aqui no durante a entrevista fazer uma saída então já agradecer vocês por estar aqui por terem vindo aqui em casa para gente ter esse bate papo aqui é quero me colocar sempre à disposição que vocês precisarem do blog nejo vocês podem estar contando sempre eu como fã da música sertaneja eu tenho como missão mesmo sempre é apoiar grandes duplas do passar também mostrar a história da música sertaneja em todas as suas fases às vezes a galera gosta até de ver isso assim aqui não é entrevista só com quem é da nova geração tem entrevista com todo mundo de mamana caducano e sempre artistas que tem uma grande importância para o nosso segmento como vocês aí quero agradecer demais essa oportunidade se vocês quiserem deixar alguma consideração para a galera que está assistindo fique à vontade e fazer a saideira aí né eu quero mandar um abraço para todo mundo que está assistindo nós nesse momento e agradecer o pessoal que comprou nossos discos que vão comprar mais muito obrigado nosso Deus lhe pague então eu quero te agradecer de coração tá e a nossa pretensão essa é cantar enquanto Deus quiser pelo Brasil afora levando a nossa as nossas canções aí para o pessoal que está com muita saudade curti só levando solenico novo show 2017 aí nossa missão essa é cantar enquanto Deus quiser então vamos encerrar essa música acredito muito nela a participação do Paraná coração a coração O nosso amor é como antigamente Tem paixão é diferente Tem tempelo no olhar O nosso amor é mesmo O nosso amor é um milanho de chuva É sol que ilumina a lua É terra beijando o mar Nós nos amamos Somos dois apaixonados Estamos sempre grudados Coração a coração Eu te adoro Meu amor você me ama Sai voa em nossa cama Quando é solto é paixão O nosso amor é como um favo de mel É nuvem lá no céu E um ano com fulgor O nosso amor é roseira carregada É luz na madrugada É ovário beijando a flor Nós nos amamos Somos dois apaixonados Estamos sempre grudados Coração a coração Eu te adoro Meu amor você me ama Sai voa em nossa cama Quando é solto é paixão Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Ao meu amor eu te adoro Solevante e Solenino Obrigado Genes Valeu! Muito obrigado! Valeu todo mundo! Toca!! Aaaaaaaaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaaaaaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaaah Aaaaaaaah